Oi meninas! O vídeo que eu trouxe aqui pra vocês é de receitinha caseira que a gente ama e dessa vez eu não trouxe nem hidratação, reconstrução, nutrição, nada disso. Eu trouxe pra vocês uma receitinha bem legal mesmo, bem diferente, eu acho que vocês já ouviram falar e quem ainda não ouviu falar vai conhecer a partir de agora. E a receitinha de hoje é o Detox Capilar. E pra quem não sabe o que é o Detox Capilar, é a desintoxicação do nosso couro cabeludo e dos nossos filhos. E quais são os benefícios desse tratamento? Ele vai ajudar aí a remover os resíduos de todos os produtos que a gente usa aí no decorrer do mês. A gente usa bastante produto, a gente que é cacheada, usa muito creme de pentear, às vezes encosta no couro cabeludo e esse tratamento é muito bom mesmo. Então ele vai ajudar aí a remover tanto acúmulos de produtos como restos aí de químicas e também da poluição aí. Então, esse tratamento serve pra todo tipo de cabelo, tá? Liso, cacheado, ondulado, crespo, serve pra todo mundo. Então, esse tratamento deve ser feito de 15 em 15 dias se você tiver o cabelo oleoso. Se você não tiver, faz uma vez por mês que você vai ter aí um resultado maravilhoso. Essa misturinha você vai aplicar no seu cabelo seco, tá? Não precisa molhar o cabelo. Com o seu cabelo seco, você vai aplicar na raiz e no comprimento. E agora vamos para os ingredientes. Você vai precisar de gengibre, limão, hortelã e alecrim. Ah, lembrando, quando você fizer essa misturinha aqui e aplicar no seu cabelo, pelo amor de Deus, não sai no sol, tá? Porque pode queimar aí o seu couro cabeludo e até o seu cabelo mesmo. Então, quando fizer, fique em casa, não sai no sol. Você vai precisar de 6 a 7 rodelas de gengibre, 2 limões, 1 galhinho de hortelã e 2 galhos de alecrim. Você vai pegar todos esses ingredientes, vai jogar no liquidificador e bater. Quando tiver aquele líquido mesmo, que já tiver aí triturado todos os ingredientes, você vai coar. E com a ajuda aí de um borrifador, você vai aplicar na sua raiz. Primeiramente, aplica só na raiz. Vai aplicando na raiz e vai massageando com o dedo. Depois que você aplicar em toda a raiz, aí você vai aplicando no comprimento do seu cabelo. Quando já tiver aplicado todo o produto no comprimento e na raiz do seu cabelo, você vai começar a fazer massagens. Faz muitas massagens aí no seu couro cabeludo, que isso vai aí ajudar a estimular o seu couro cabeludo pra absorver bem a misturinha que a gente aplicou. E agora é só você esperar de 10 a 15 minutos, deixando a misturinha aí agir no seu cabelo. Atenção! Quando for lavar o seu cabelo, aí você lava bem mesmo com shampoo pra não ficar resíduos aí no seu couro cabeludo. Quando você for sair aí no sol, venha queimar o seu cabelo. Então lava bem. Depois que você aplicar essa misturinha, você vai fazer todos os procedimentos. Lavar com shampoo, hidratar, passar o condicionador, tudo normalmente, tá? Esse é o tratamento que eu trouxe pra vocês hoje. Então se você aí não faz, procura fazer aí de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, porque é muito importante mesmo. Com couro cabeludo limpo, com couro cabeludo saudável, o seu cabelo vai crescer bem, vai ter brilho. Então se você não fazia, já anota aí e marca aí pra você fazer. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, mulher. Deixe os sugestões de vídeos aqui nos comentários. Eu amo quando vocês comentam bastante e dão a opinião de vocês. Então conto com isso, hein? Não se esquece de me acompanhar nas redes sociais que vai estar passando aqui. E é isso. Um super beijo pra todas vocês. Amo muito, muito, muito vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!